E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Gerson, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês a minha crítica aqui de Amor e Monstros, filme da Netflix, ou pelo menos tá sendo distribuído na Netflix, né, ao redor do mundo, e que conta aí a história de um garoto que precisa atravessar muitos quilômetros num mundo que tá todo ferrado, num pós-apocalipse, pra encontrar uma possível garota que ainda gosta dele depois de muito tempo. Será que isso vai dar certo? Vamos ver o que eu achei e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além, então baixa um pouquinho, se inscreva, deixa o seu like, tudo isso é muito importante pra ajudar a gente, beleza? E se quiser ajudar um pouco mais o canal, primeiro link na descrição, você vai ter aí o padrinho desse canal, você pode ajudar esse canal a partir de R$1,00 por mês e outros valores, e cada um desses valores você vai ter uma recompensa diferente. Dá uma olhadinha aqui no link na descrição. E vamos falar de um filme que conta uma história que é bem bobinha, despretensiosa nesse tipo de situação, mas ao mesmo tempo traz aí uma indicação ao Oscar, tá ligado? De melhor efeitos visuais, o que é bem interessante porque o filme realmente tem belos efeitos visuais, e também parece que ele é muito mais esperto e quer dizer muito mais do que aquele filme bobinho que eu estava esperando. Michael Matthews é o diretor desse filme, é a primeira vez que eu vejo um trabalho dele, inclusive, e ele manda extremamente bem, cara, olha o nome aí pra gente ficar de olho, tá ligado? Porque é um filme cheio de CGI, é um filme que foi gravado em loco, ou seja, muita coisa não é em estúdio, tá ligado? É no local, na locação, e essa locação, depois ali foi adicionado os monstros, que é o que dominam esse mundo, tá ligado? Então ele teve que ter uma noção muito boa ali com a galera de efeitos especiais e tal, e filmar desse jeito não é fácil, galera. Uma coisa é você filmar dentro do estúdio, ambiente controlado e bonitinho. Algumas coisas é você estar em loco, em locação, e ao mesmo tempo pensar em pós-produção. Isso é bem desafiante, tá ligado? E aqui ele consegue manter um ritmo extremamente interessante, apresentar um personagem e um mundo que convencem e que são, sabe? Falar, pô, eu quero saber mais sobre isso, do jeito interessante, de um jeito meio que de desenho, e ao mesmo tempo apresentando essa história através desse desenho. Falar assim, ó, o mundo acabou, porque deu merda, e agora tem monstros, e a gente tá tentando sobreviver. E esse garoto que tá tentando sobreviver a esse mundo todo não sai do seu casulo, da sua casa, por sete anos. Mas, ele tem uma garota que ele conhecia antes desses sete anos, e ele fala assim, hum, quer saber? Tá na hora de ouvir essa menina, tá ligado? Achando que o amor da vida dele o espera. E aí, mano, qual que é a chance, depois de tanto tempo assim, desse tipo de coisa dar certo, né? Então, será que essa jornada dele recompensa em alguma coisa? É isso que o filme mostra. A direção tem um belo ritmo, belas câmeras, e sabe muito bem utilizar tanto o elenco, que tem, tá ligado? Porque tem uns nomes aqui bem interessantes, mas principalmente os monstros, porque eles não aparecem toda hora, mas ao mesmo tempo você sente eles quase que o tempo inteiro, tá ligado? E não tem medo de mostrá-los, ou seja, teve dinheiro suficiente, obviamente, pra poder fazer esse projeto acontecer, e não ter medo de mostrar monstros em pleno locações, assim, em plenos locais de real, de verdade, tá ligado? Então, isso exige, assim, um certo domínio da técnica. E aí, o diretor, ó, manda bem. O Dylan Bryan faz o Joel, né, que é o personagem principal desse filme, e ele tá ótimo aqui, eu adoro esse moleque, esse moleque é incrível, tá ligado? Tudo que ele passou em Maze Runner, o cara quase morreu lá, era um ótimo protagonista lá, inclusive, tá ligado? E aí, agora, vê-lo novamente é super interessante, eu já tinha visto os trabalhos dele desde que ele voltou, mas vê-lo um filme de ação, com protagonismo espalhado aí pelo mundo inteiro, é bem bacana, e eu gosto muito do que ele faz com esse personagem aqui, um personagem carismático, ao mesmo tempo inocente, que tem que se transformar pra poder tentar sobreviver essa jornada, tá ligado? Então, muito bom, trabalho bem feito pra caramba. A Jessica Hank faz a Amy, né, que é essa garota que ele fica imaginando todos esses anos, e muitas vezes o que a gente imagina nem sempre é o que a gente lembra de verdade, como são as coisas, ou como as coisas deveriam ser, né, a gente imagina e colocam elas em outros patamares aí da nossa cabeça. Isso é interessante, tá ligado? Temos, a participação dela é menor, tá, só pra deixar claro aqui. O Michael Hawker tá no filme também, e ele é incrível, junto com a Ariana Granblatt, que tá, assim, que menininha bonitinha, velho. São sobreviventes que o nosso querido Joe encontra no meio da floresta, no meio da jornada dele, e que são pessoas que basicamente ajudam ele a sobreviver durante um tempinho ali, porque eles acabam, né, se separando. E são personagens que provavelmente podem ter aí uma participação, ou serem mais relevantes numa sequência, ou algo do tipo, tá ligado? É um filme que precisa de uma sequência, porque, assim, eu fiquei imaginando como esse filme poderia virar vários filmes, ou uma série, tá ligado? Porque é bem bacana o jeito que ele apresenta os monstros e todo aquele mundo repleto de colônias humanas ainda, tentando sobreviver ao apocalipse. A Dolom, a gente tem um monte de filmes aí de zumbis, de apocalipse, que a gente já conhece, todo tipo de coisa. Aqui é interessante, porque é um filme basicamente adolescente. Ele é todo, assim, sabe, com um ritmo interessante, feito com uma edição pra chamar a atenção do público mais jovem, mas ele também sabe muito bem explorar as emoções do próprio personagem do Joe, das pessoas ao redor dele, e dos valores que ele acaba aprendendo durante essa jornada, porque nenhuma jornada é feita sem que o personagem mude no final dela, né? Ou essa jornada não valeu de nada. Então a gente passa por situações, personagens e coisas que a gente aprende a dar valor aqui, de uma maneira bem interessante. O filme tem tempo pra você se emocionar, tem tempo pra você sentir o peso da viagem, o peso da responsabilidade de algumas ações, e ao mesmo tempo ele é uma grande aventura descompromissada de muita dessa seriedade, tá ligado? Então ele encontra um equilíbrio que é muito difícil se levar a sério e ao mesmo tempo ser descompromissado. Olha que legal. Não é todo dia que a gente vê um filme bem equilibrado, não tô falando que ele é perfeito, ele é extremamente bem equilibrado. Ele tem sim algum probleminha ou outro de resolução no final, mas cara, é um filme de monstros, tá ligado? Inclusive um dos melhores filmes de monstros que a gente tem. Não é à toa que o Oscar pegou, né, pra poder falar assim, ó, vem cá, efeito especial, dá uma olhadinha aqui. Não, isso não, não, seriamente, quer dizer que o filme é bom, quer dizer que ele é bem feito, tá ligado? Isso ele é. E, além de bem feito, ele é bom. E eu quero ver mais, porque o filme pede isso e eu tô louco pra ver. Então, produtores, diretores e atores, voltem para uma sequência, espero que dê certo, porque esse projeto é bem interessante. Quem diria, não é mesmo? Você gostou desse filme, você não gostou, eu quero saber a sua opinião. A minha, eu dou quatro estrelas aqui pra esse filme, achei sensacional. Ao que ele se propõe, ele cumpre com quase perfeição aí. É um filme bem bacana, descompromissado e tocante, por mais que seja aí uma aventura louca, né, de adolescentes. Então, ó, eu gostei demais, me diz aí o que você achou, vamos trocar as ideias aqui nos comentários. E se puder, se torna um padrinho, link na descrição. E também se inscreva, deixa o like, aquelas coisas todas. Beijo na bunda, até o próximo like, compartilha, valeu galera e tchau, tchau. Tchau, tchau.